Música Terminou agora pouco o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. E a delação premiada foi um dos temas debatidos com a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Cerca de 700 pessoas participaram do seminário. A ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, em sua palestra, afirmou que o instrumento da delação premiada deve ser utilizado para buscar descobrir líderes de organizações criminosas e não para que chefes entreguem personagens menores. A delação não foi feita para furto de galinha. A delação deve se aplicar para aquelas situações de crimes graves, até porque os resultados pretendidos por ela fogem a uma simples confissão em processo ou aquele acusado que nega a sua participação, mas deseja entregar o outro dizendo aquela chamada de delação, mas só em relação à chamada de Correio. O presidente da mesa, ministro Luiz Felipe Salomão, falou sobre os números de processos relacionados à lavagem de dinheiro em curso no STJ. Atualmente tramitam 260 ações relacionadas ao assunto e ao longo da história do tribunal foram autuados mais de mil processos. A palestra de encerramento foi feita pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que falou sobre a atuação do Ministério Público no combate à lavagem de dinheiro.